Futebol piauiense em nova jornada no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Parnaíba em Caruaru, a capital do Agreste Pernambucano, diante do Central, o Riva em João Pessoa na Paraíba, mais uma vez enfrentando o time do Botafogo. Será o quarto jogo do time riverino, diante do time alvinegro da Paraíba. E aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro Altos e Juazeirense da Bahia. O tradicional Lindolfo Monteiro, que tem uma história tão importante na trajetória do futebol piauiense, mais de dois anos fechado para o futebol, que é um absurdo esse tratando de um estádio, da importância do Lindolfo Monteiro numa capital, finalmente será reaberto no domingo. O secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura, o professor João Henrique, que substitui o professor Galva Coelho, que saiu para ser candidato a vereador de Teresina, confirmou que está tudo ok. E assim, domingo, às 17 horas, a bola volta a correr no Lindolfo Monteiro e para o jogo entre o time da Bahia e a representação altoense. Por sinal, que a torcida deve prestigiar o time de altos. Ele representa o Piauí no Campeonato Brasileiro da Série D. É um bom time, dono de uma belíssima campanha no setame piauiense e conquistou uma vitória de primeira na estreia domingo que passou em São Luís, marcando 3 a 0 no Maranhão. Então, todos ao Lindolfo Monteiro, neste domingo, para a reabertura do estádio e para receber com aplausos e incentivo o time altoense. Na cobrança esquerdinha, a bola passou por todo mundo e balançou a rede tricolor.